Muito boa tarde e noite, senhoras e senhores. É, quem fala aqui é Afonso Machado, exatamente da rua Luiz Guimarães, 444, Álvaro Weine. É, Fortaleza, Ceará, Brasil, Nordeste. Quase que nós esquecíamos de dizer que moramos na região Nordeste. Repetindo, então, rua Luiz Guimarães, 444, bairro é o Álvaro Weine. A cidade é Fortaleza, o estado é Ceará, a região é o Nordeste, o país é o Brasil, o continente é o sul-americano, o planeta é o planeta Terra, a galáxia é a Via Láctea, o sistema é o solar, tudo isso inserido nesse incomensurável, incomensurável universo. Esse aqui é o Serginho Machado, olha aqui, nosso irmãozinho mais novo, nosso assessor direto. É, contra a regra, rapaz, o homem aqui, a gente é o maior plantador de mamão do Brasil, olha o mamão do Serginho Machado aí, gente. Deixa eu dar um zoom aqui no mamãozinho do Serginho Machado, tá vendo ali que já tem uma amarelinha, ó. Vou acabar os pedaços de mamão hoje, né. Não, eu estou de para ir muito embora com tudo, toda a minha manhã já temos esse aí para saborear, ó. É isso mesmo, quem tem um terreno desse aqui não pode desperdiçar, você quer comprar mamão, compra se quiser, porque é só plantar, é só plantar como o Serginho Machado faz. E ali são os galutos, né, os galutos, propaganda do estúdio marinheiro do canal Afonso Machado, jornalista. Ali é um galo combatente das antigas, ali é o bode mexicano, ali é o pedreiro de perna branca, aqui é o galo polaco, também conhecido como piroca, e aqui você pode vislumbrar os três garninzes, ou galinzes, ou galines chineses, né, como queiram chamar, ok? Mas a história hoje é sobre esse ovo, você diz, rapaz, você vai contar a história sobre um ovo? Tu tem história sobre um ovo Afonso Machado, rapaz, tem um detalhe, eu vou diminuir aqui, ó, é um ovo, isso aqui é um ovo, de galinha, de galinha chinesa, garninzé, exatamente, é, a mulher daquele galinho branco ali que balançou a cabeça, o Michel, ok? É, ela botou, não, minta, ela era galinha, era parceira, né, exatamente do, 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 do Zezitinho, né, Zezitinho? É a Zezitinha, a parceira do Zezitinho, que nós, ela botou esse ovo aqui, nós colocamos aqui nessa caixinha de ovos, né, e guardamos na geladeira e presenteamos o nosso irmão Gerardo Filho com o casalzinho de garninzes, que foi justamente a galinha que pôs esse ovo aqui, a Zezitinha, e o Zezitinho está lá na casa do nosso irmão. Mas, senhores e senhoras, nós falamos tudo isso para justamente contarmos uma história desse ovinho sobre um ovo de galinha, garninzé. Esse ovinho é muito pequeno, observe, observe, é muito pequenininho, ok? Tinha uma senhora aqui na rua quando eu tinha mais ou menos, aliás, desde que eu nasci, que eu, desde que eu me entendo por gente que eu a conheço, né? Não obstante, porém, muito embora, contudo, todavia, quando eu tinha exatos oito anos de idade, ela me deu um ovinho de galinzé, um ovinho igualzinho a esse, um casalzinho de galinzé, daqueles ali, que ela tinha branquinhos, só quem tinha aqui no bairro era ela. Ela criava todo tipo de pássaro na casa dela, ela tinha patos, ela tinha galinhas, ela tinha sariema, que o pessoal chama de siriema também, né? Ela tinha aquele anum branco, que alguns chamam de piriliguá, de alma de gato, né? Ela criava graúna, criava todo, sabiá, campina, todo tipo de pássaro, asa branca, só quem tinha asa branca aqui no Álvaro Henne era a dona Maria da Cunha Linhares, era uma mulher do sertão, mulher nascida e criada no município lá de Crateus, aqui no Ceará, mas ela amava, amava a natureza e ela criava mesmo e com todo o cuidado, com todo o carinho dava todas as condições, as aves que ela criava nessa época, na década de 60 e na década de 60, não tinha perseguição de ninguém, sabe? Era um negócio muito tranquilo, os quintais aqui eram todos separados por cercas, não tinha muro, não tinha apartamento, tudo era casa, era jardim, todo mundo era amigo, todo mundo era unido. E então a dona Maria da Cunha Linhares, ela conseguia, além das aves que tinha aqui, que eram aqui mesmo da região, do Ceará, ela conseguia, por exemplo, o primeiro casal de periquito holandês, que são os amarelos grandes do Olivo Vermelho, quem conseguiu? Dona Maria da Cunha Linhares, trouxe para cá, quem conseguiu o primeiro casal de burguesa branca, que é uma coisa rara ainda hoje, foi a dona Maria da Cunha Linhares, aqui do Alvrani, nossa vizinha, esposa do seu Pedro Linhares, para quem vai a nossa saudade e as nossas preces. Então, quem trouxe a Siriema para cá, a dona Maria, quem ganhou de presente de um filho totalmente registrado e legalizado, uma arara vermelha e um tucano, foi a dona Maria da Cunha Linhares. Quem trouxe então para cá o primeiro casal de Garnizes, foi a dona Maria da Cunha Linhares. Ele me presenteou, me deu um ouvindo desse, Afonso, ela sabia que eu criava, era criança, mas criava galos combatentes, por consequência tinha galinhas, combatentes aqui, ela me deu, tome esse ouvindo de presente para você, deite na galinha choca lá, que você vai tirar um galinho, igualzinho a esses branquinhos aqui, né, que ela tinha lá, igual a esse, eu vou tirar um galinho ou uma galinha. Aí quando nascer, se for macho, eu lhe dou uma fêmea, se for fêmea, eu lhe dou um macho para você fazer o casal. Aí você forma a sua criação, foi uma alegria muito grande, mas saí logo correndo com o ouvindo na mão, o detalhe é que eu não tinha nenhuma galinha choca, mas um colega meu de infância tinha uma galinha choca, então a única forma de pedir, rapaz, deita esse ovo aí nessa galinha, rapaz, deita só um ouvindo desse na minha galinha, ocupar minha galinha com o ovo de guerra, cara, mas é um ovo de garnizé, rapaz, que a dona Maria Linhares me deu, ele dá aqueles galinhas pequeninos, brancos que ela tem. O que, rapaz, não me diga uma coisa dessa, eu deito, mas é o seguinte, quando nascer é meio a meio, ou seja, metade do galo é teu e a outra metade é minha, vai ser de nós dois, né, que tá bacana, tá combinado. Aí o que é que ocorre? Ele deitou lá na galinha, né? Isso, nós tínhamos oito anos de idade, hoje eu já tenho cinquenta e seis anos de idade, portanto isso aconteceu há quarenta e oito anos atrás, senhoras e senhores. E o que foi que ocorreu? Quando o pintinho nasceu de um ouvindo igual a esse, que esse meu colega deixou de falar comigo, deixou de falar comigo. Aí quando o galinho cresceu, que tava igual a esse aqui, como nós não nos falávamos mais, né, ele não me deu a parte dele, ficou com o galinho todo, a minha parte, aliás, porque o galinho nasceu na casa dele, mas era metade minha e metade dele. Mas como a gente não se falava mais, né, naquele tempo, que esse negócio ficou de mal, né, aí o que foi que ocorreu? O galinho ficou centro só dele. E assim aconteceu. Ficou com o galinho, ficou com o galinho, e esse galinho durou muitos e muitos anos na casa dele, que depois nós voltamos a nos falarmos e ficamos amigos. E sinceramente eu não recordo qual foi o fim desse galinho, mas que essa história é um fato e é uma realidade. É. O galinho que a dona Maria, o ovinho que a dona Maria Linhares nos deu, se transformou-se exatamente em um galizé, igual a esse, igual a esse, certo? E igual a esse aqui, pequenino e branquinho, isso no início da década de 70, né, no início da década de 70. Eu tinha oito anos, nasci em 63, portanto, em 1971. Quando ele soltava o galinho lá na rua e ficava olhando, aí chega meu coração doído, eu digo, meu Deus, cadê minha... Perdi a bandinha do meu galizé, o galo ficou só pra ele. Aí quando o galizé, quando o galizé, quando o tempo passou a gente fez as pazes, mas ele não tinha mais o galizé. Eu não sei se o galinho foi vendido, foi trocado, faleceu. Enfim, o fato é que aconteceu essa história e nós gostaríamos de registrar essa história, porque foi uma história interessante, né? Tudo por causa de um ovinho de galinha, garnizé ou galizé como queira, ou galinha chinesa, né, e registrar também essa senhora, né, a dona Maria da Cunha Linhares, não poderia jamais ficar fora do documentário que nós sempre procuramos fazer, estamos tentando fazer aqui, do bairro Alvaro Henne, ou seja, contar a história do Alvaro Henne nos nossos vídeos, tanto nos canais Afonso Machado Jornalista, como no canal Afonso Machado Jornalista, como no canal Afonso Machado Radialista e no canal Afonso Marinheiro. O nosso principal objetivo de ter criado esses canais foi para justamente documentarmos a nossa vida aqui no Alvaro Henne e, por consequente, a vida em geral, né? No mais, agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade positiva por mais um vídeo bacana, por mais um vídeo legal. Dizer muito obrigado a esse, Sérgio Machado, por ter colaborado e está aqui. o ovinho de Garnizé que ganhei de presente da dona Maria da Cunha Linhares, uma das melhores amigas que nós tivemos aqui e era a musa, né? Era a principal figura aqui do bairro para nós crianças, por quê? Porque ela criava todos os tipos de pássaro, né? Ainda hoje, ela que passou para o mundo espiritual aos 98 anos de idade e logo após, quando ela adoeceu, a Arara também adoeceu. Aí a dona Maria faleceu pouco tempo depois, a Arara dela faleceu também. Isso já se passaram alguns anos, mas sempre, sempre, as pessoas me perguntam, né? O pessoal que mora mais distante dizia, Afonso, cadê a mulher da Arara? Ela ainda tem aquela Arara porque tem um pé de castanhola aqui de frente, a residência dela, que é vizinha, a residência do Sérgio Machado, que era a residência dos nossos pais, onde nós nascemos, e ela pegava a Arara com cabo de vassoura, a Arara vermelha o que ela tinha e colocava lá no pé de castanhola, né? Aí eu digo, infelizmente, ela já passou para o plano espiritual e a Arara entristeceu, assim que ela adoeceu, a Arara também entristeceu e faleceu também a Arara, né? O amor da Arara por ela é incrível, é uma coisa incrível, né? O amor dos animais em geral pelos donos, né? É uma coisa fantástica. No mais, agradecer a Deus, a Jesus e a espiritualidade positiva por ter nos permitido registrar esses fatos, esses acontecimentos, né? A beleza que era o quintal da Dona Maria, ela tinha vários patos, ela tinha inclusive pato putrião, pato putrião que meu pai presenteou para a Dona Maria, que é um pato do mato, grande, maior do que esse caso, e o papai conseguiu esse putrião, deu de presente para ela, ela cruzou com essas patas domésticas e tirou vários mestiços lindos. Ela tinha Siriema, ela tinha, como falei, os periquitos holandeses, né? Foi ela quem trouxe o primeiro casal para cá, o primeiro casal de burguesa branca e trouxe também o primeiro casal de Garnizé aqui para o Alvonho, de galinhos chineses, Garnizé nos presenteou com um ovinho desse aí e que resultou nessa história toda. No mais, valeu Deus, valeu Jesus, valeu Sérgio Machado por mais um vídeo bacana, por mais um vídeo legal. Valeu Jesus!